Em carta a militantes, Lula se diz indignado, mas afirma que continua acreditando na justiça. A mensagem, ditada a um advogado, foi lida na noite desta segunda-feira aos acampados, no entorno da PF, pela presidente nacional do PT, Glaise Hoffman. É, o Lula atacou outra vez o juiz Sérgio Moro, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal. Eu nunca vi um presidiário que pode fazer isso e continua no prédio da Polícia Federal. Ele tem de ser transferido imediatamente para o Complexo Médico Penal de Pinhais, já que ele é um presidiário como qualquer outro tal. É intolerável isso e hoje o circo vai continuar com a visita dos senadores de partido ou do PT ou de marcas fantasias próximas ao PT e tal. Vai ter mais palhaçada hoje, é necessário acabar com esse circo. E acaba com o circo ele indo cumprir a pena do qual ele foi condenado, 12 anos e um mês, no Complexo Médico Penal de Pinhais. E pronto, acabou. Chega de privilégios. E só faltava o Gilmar Mendes, como disse na semana passada, chamar de masmorra. A sala, o quarto em que ele está hospedado, pago por nós, viu? 15 metros quadrados, banheiro privativo, televisão, recebe todo mundo, uma festa. Isso tende a acabar. E aí E aí